Vamos reciclar e proteger o meio ambiente Jogue o lixo na ceixinha, cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo Jogue o lixo na ceixinha, cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor Joga o papel no azul 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 Jogue o lixo na ceixinha Cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho Vamos acertar a cor Joga o metal no amarelo 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 Jogue o lixo na ceixinha Cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho Vamos acertar a cor Joga o vidro no verde 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 Jogue o lixo na cestinha Cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho Vamos acertar a cor Plástico é no vermelho Plástico é no vermelho Plástico é no vermelho Plástico é no vermelho Jogue o lixo na cestinha Cada uma tem sua cor Vamos lá bem rapidinho Vamos acertar a cor Joga o papel no azul 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 Eu sou minha gente Fala do meu ambiente Vamos cuidar da limpeza Da nossa mãe natureza Oh, floresta bonita Mostra a beleza da fora Vamos cuidar para sempre Do nosso meio ambiente Cuida, 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 venê Cuida, 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 ló lá Cuida, 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 ló lê Minha padre é a minha praia Cuida, 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 ló lê Cuida, 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 ló lá Cuida, 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 ló lê E para a areia da praia Essa canção minha gente Fala do meu ambiente Vamos cuidar da limpeza Vamos cuidar da limpeza Da nossa mãe natureza Cuida, 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 ló lê Cuida, 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 ló lá Cuida, 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 ló lê Minha padre é a minha praia Cuida, 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 ló lê Cuida, 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 ló lá Cuida, 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 ló lê E para a areia da praia Cuida, 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 ló lê Cuida, 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 ló lê E para a areia da praia A CIDADE NO BRASIL